E aí, beleza? Eu sou o Benjamin. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, tudo bom com você? Quem você já chega desse jeito aí? Oi, 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 sou eu, oi, sou eu. Vem cá, vem, vem cá. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso, hein? Bora, simbora. Pera aí, deixa eu dar uma pausada aqui. Bom, eu voltei aqui. E aí, agora eu vou passear com os meninos, né, menino? Eu não vou passear com você, né? Olha pra mim, olha pra mim aqui, ó. Eu não vou passear com você, né? E aí, Gustafal. Porque os cachorros ficam muito tempo... Eita, tenho que falar olhando aqui. Os cachorros ficam muito tempo amarrados. Aí eu tenho que vir aqui uma vez ou outra pra poder... Pra poder passear com eles, dar comida. E cuidar aqui de onde eu tô. Eu tenho que fazer... Esse pico... Esse pico não ficou preso. O outro não fica solto, não. O outro tá solto, ó. Qual foi que tu soltou, hein? E... O outro não vai me levar, hein? Pera aí, negão. Tá, pô. O cachorro quase me derrubava agora. Deixa eu fechar aqui o negócio. Pô. 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 Isso é vontade de dar uma cagada, rapaz. Ninhinho. 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 Prima, mas que ela caiu. Olha o que der pra me mostrar pra... Poxa, olha o que der pra me mostrar pra vocês. Aí eu chego e mostro. Agora eu vou passar com os cachorros. Aí tá fazendo um... Um número um ali. Aí eu vou... Falar com vocês em seguida. Quando eu estiver no caminho. Pronto. Chegamos aqui. Aí tá os dois cavalos lá na frente. E... Tô com esse daqui. É, Mito. Vai pro canto errado, hein? Não é por aí, não, rapaz. Aí tem o outro lá. Um aqui. Esse aqui eu acho que eu vou amar esse daqui. Porque ele é muito... A forte, sabe? Aí... Lá atrás de mulher. Pra lá de baixo. Pra lá de baixo. Pra lá de baixo. Vem! Ah, tem que chamar. Porque se não chamar ele... Ele tá perdido, sabe? Eita, poxa. Quase que eu caí agora. Quase que eu pegava o tal bloco do moldeiro agora. Perdia, né? Menino, que eu tô aqui pra tu... Pra tu fazer as tuas necessidades. Tu veio logo nos matos. Vou mostrar essa parte não. Porque é muito delicada, sabe? Mas eu vou... Vou terminar aqui. Aí... Daqui a pouco eu volto. Não sei o que é que eu vou tá fazendo. Que hora. E é isso aí. Pronto. Voltei aqui. Vou mostrar uma mágica pra vocês. Olha lá. Quando eu estalar os dedos... Vai ter... Vai ter ração nesses... Nesses pratos. Vocês vão ver. Ó, 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 ó. Ó, ó. Tô nojento. Vocês viram agora como é? É fácil demais, pô. Tá louco, hein? Agora vou... Entregar para os meninos. Parou, rapaz. Esse cachorro... Esse cachorro... É... Ele... Só tem cara de santo. A pessoa bombeia. Eita, peraí. Ai, peguei. A pessoa bombeia. Ele come o couro da pessoa, sabe? Que cara é essa aqui? Eita, rapaz. Quase que tu matava, viu? Do coração. Ai, peguei. Como é que eu vou segurar aqui? Eita, poxa. Peraí, ó, 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 ó. O cara tem que ser bem... Astilizado, tá ligado, né? Se nem o que eu falei, né? Mas... O porta tá o que vale. É que esse bicho tá... Tu tá com o que... Tu quer rachão? Tu quer rachão? Tu quer comer rachão? Eu não vou dar uma merenda pra vocês. Olha a minha cara, deixa daqui, Javi, ó. Não quer merenda? Não quer merenda? Não quer merenda? Pô, tu tá todo mutilado, homem. Peraí, ó. Toma a merenda aqui. Como aí? É... Bora. Toma a tua merenda aqui. Eita, coloquei em cima da madeira. E tua merenda aqui, né? Isso não é verdade. E aí, meu chefe, você vai comer ou não? Toma aqui, ó. Um, um, um. E... Tem que comer. Deixa esse daqui. Um, um, um. Os dois tá ali, né? Só faltou aquele. Mas é isso aí. Eita, quase que eu arrancavo a outra vez. O tobalco do meu dedo. Aí vou dele ligar a luz aqui. Aí eu vou... Catar uns feijones. Aí eu falo com vocês. Já vai se inscrevendo aí, né? Falando de novo. E curtir, hein? Deixando o like. Ah, tá bom. Não tô ligando o meu nariz. Aí vocês já vão deixando o gostei. Quer dizer, eu amei. Vê só. Aqui é Instagram. Pra deixar. Eu amei. Deixa eu botar ali no... Na raça do cachorro. Esse... Restinho aqui. De misture. Ah, o safado. Tá comendo depois. O outro come depois. Aqui a pessoa sai, ó. Aqui, ó. O outro come depois. Um pouco mais de nocinho. Um pouco mais de nocinho. Olha. Um pouco mais de nocinho. Eita, pô. É, menino. É, menino. É pra comer o comer do outro nariz. Tu tá querendo arracalhar, pô. Eu, né? Ai, tô um pouquinho. Um pouquinho aqui pra tu também. Deixa ajeitar aqui a tua... Tua vazia. E eu vou cuidar aqui. Eita, poxa. Começou a dar canseira. Sol quente. Menino. Rapaz. Sol quente, rapaz. Volta aí pra aqui. Acaba o arrombamento. Olha. Gente, eu só não dou pra esse cachorro aqui porque... Eu e ele, a gente não se dá bem, sabe? Ó, ó. Quando eu chego perto dele. Ele fica querendo avançar. Ó. Já mudou, ó. Isso aqui foi ele. Ele comeu reboco ali. Isso aqui foi ele. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Aqui foi ele, ó. Ele. Foi ele. Ó, ó, ó. Ó, ó. Foi ele. Ó, ó, ó. Foi ele. Mas, né? Pô, né? Pô, ó. Isso aí é um caba amassado. Aí, isso dá um... Deixa eu desligar aqui a relâmpada. Deixa eu... Desligar aqui. desliguei outra de fora não sei se eu liguei deixa eu liguei desliguei ah só falta essa daqui ah tem que estar lá de novo acho que aperta aqui pronto apertei não liga aquela da linha aí eu vou chegar aqui novo peraí ah desliguei desliguei aí pronto vai entrar de novo aí tá rodei vou pegar aqui um baldeonis ou rapaz 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 hoje eu vou fazer um negócio aqui eu volto já lá em casa que se eu ficar filmando deixa eu me sentar aqui não sei nem quem foi que eu vou com essa cadeira se eu ficar filmando fazendo os serviços eu vou demorar demais não sei nem que hora é deixa eu ver aqui que hora é 10 e 2 eu cheguei aqui de 8 horas foi 8 foi 8 e alguma coisa foi assim aí se eu ficar gravando eu ficar eu ficar gravando fazendo serviço aqui vai demorar muito entendeu eu vou sair daqui umas 11 meu dia é uma hora quem sabe aí no caso eu vou voltar agora só quando eu estiver em casa que como hoje é meu aniversário né aí eu acho que o outro vai preparar alguma surpresa pra mim eu acho né porque perguntaram já não vou dizer quem né mas já perguntaram mas já perguntaram de que hora eu ia voltar se o que aí eu eu não sei né se for pra ter alguma coisa espero que tenha agora vou cuidar aqui e aí isso dá ó pega o estilo do homem ó ó ó ó ó ó ó ó ó caramba ó ó ó ó ó